Uma Folha Qualquer E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis e em torno da mão me dou uma luva E se faço chover com dois guiscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai pulando, cantando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, lá vai, Pequim ou Estambul Pinta um barco, a vela branco Navega, vê tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granulato em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar Ele está partindo, serendo lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto